E vamos continuar a viajar pelo mundo, na Europa, na Croácia, em Dubrovic. A população da Croácia é 4,1 milhões, a capital é Sagreb. A cidade litorânea de Dubrovic, apenas 43 mil habitantes. Croácia está independente desde os anos 90, quando da dissolução da Yugoslávia. O turismo é a principal fonte de renda da região. A cidade-murada é a atração principal. Game of Thrones, uma série famosa de filmes, tem um dos seus cenários principais aqui, na entrada do mar, na cidade-murada. A estrada do rei, também do Game of Thrones, está ali para ser conferida. Star Wars VII foi filmada na avenida principal da cidade. Acompanhe aí nas fotos. A gravata teve seu início aqui. Um poeta da época, de Dubrovic, usou pela primeira vez um pano que escondia assim os botões e o que se tornou uma corvata, gravata, de gravata, gravata e daria o nome Croácia. A vista da montanha é espetacular. A montanha termina em um platô preparado pelo homem durante séculos e, para hoje, ser uma joia de Dubrovic. Croácia foi vice-campeão na Copa do Mundo do Futebol em 2018. Veja ali a camiseta 10 na vitrine do, então famoso, um dos jogadores da seleção, Modric. A Europa e toda a região sofre uma crise de identidade pela imigração ocorrida nas últimas décadas. A Europa está sobrecarregada de imigrantes da África e de outros países da região, e, na maioria, muçulmanos. E a situação está saindo do controle, conforme alguns locais. Viajar expande a consciência. Viajar é para sempre. Viaje você também, o mundo, o seu estado, o seu país. Viaje mais. Veja lugares. Veja pessoas. Veja mais o mundo. Veja a diversidade desse mundo. Porque tudo é uma questão de atitude. Continuamos a viajar na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, pelo mundo.